Deve haver aí alguns escondidos? Alguns, já há tantos. Então vamos lá pessoal, vocês já estão a ver por onde é que a gente vai hoje. Finalmente, este amigo Bruno trouxe um Turbinas. Um Turbinas é um carro que me traz tantas boas memórias. Pode ser que a malta agora comece a... Adira, adira com os Turbinas. Exatamente, e traga mais. Olha para esta delícia. Mas para a idade dele. Para a frente a levantar. Para a idade. Andar nestes carros, quando a gente saía de casa para andar nestes carros, era duas aventuras. Uma, não sabia se a variava e a outra não sabia se a gente se matava. Se matava, exatamente. Exatamente, está legal. Sai de segunda para ali, metes terceira puxa para ali. Travas e... Oh, este é o madrana linda deste. Dás à chave até que desliga. Até desliga, exatamente. Há sempre emoção. Há sempre emoção, há sempre emoção. É um espetáculo. Pois é, nada, nada, tudo. Não é? Não tem nada, nada, nada. Isto é, passa do 8 para o 80. Bem, estamos aqui num circuito de curvas, não é? É melhor... Oh, tudo bem. Não é o céu habitar. É, exatamente. Tchau. Tchau.